Fala galera, aqui é o Shai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje um react dois em um, saiu dois raps maravilhosos ontem não poderia deixar de trazê-los aqui junto, tanto o rap do Enigma como o rap do Mark, um falando sobre um personagem maravilhoso de Hunter x Hunter, que é um dos principais antagonistas da obra e outro falando sobre um anti-herói da Marvel, motoqueiro fantasma clássico, então bem legal também. Antes de iniciarmos aqui o react e recadinho de sempre, se inscreve no canal, deixa um like pra me ajudar comente aí embaixo o que vocês acharam, próximos reacts que vou trazer se você quiser participar do vídeo 600 do canal, deixa perguntas aí, beleza? Dito isso pessoal, bora pro react! Vamos lá então, começar aqui com o primeiro da vez que é o motoqueiro fantasma do Mark ele vem se mostrando o mais completo e diversificado do cenário ultimamente fazendo raps de diversos personagens de estilos diferentes então eu tô curtindo pra caramba a vibe que o Mark tá trazendo pro canal dele e o de hoje é o do motoqueiro fantasma vamos ver se vai ficar foda, como ultimamente vem sendo vários, né? apesar de eu não ter curtido o rap que ele fez anterior a isso mas vamos lá, vamos ver aqui 3, 2, 1, go! motoqueiro fantasma! é só Abandonado pela minha mãe, era só eu e o meu pai Isso era tudo o que eu tinha, mas quem diria que eu podia perder mais Meu pai desafiava a morte, todo santo dia E o preço mais caro ele pagou Pagou o único preço que era possível, sua vida E Johnny Blaze novamente sozinho ficou E aquilo mexeu comigo, outras mas nem meu coração Sem meu pai era só eu sozinho, eu com a solidão Medo de mortos me perseguem, mais uma nova família Será que meu coração esquece, minha tristeza acabaria? Conhecendo o road scene, esse é meu grande amor E tava tudo bem, tava passando a dor Mas eu me vejo na mesma situação daquele dia Outro alguém que eu amo, se vê entre a morte e a vida Meu pai é do tio, descobri um câncer E de novo, outro alguém vou perder Será, tudo igual a antes, não se algo eu puder fazer E da verdade... Isso é meu grande amor E daí eu mando por mim Que fala em cima E agora o motoqueiro sabe Como você vai falar Que o fio é do meu Que vai te levar pro inferno Não vouender Preparar para caçar E se eu te achu culpado Então eu vou te julgar Tá não É tipo E fica ma Com Com Con Cont Mot 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 Se eu não fizer nada, eu perderei quem eu amo Em troca de dou minha alma Pra que tu entre demônio e humano Então faça tudo o que quiser Mas cure o seu câncer Pegue tudo o que quiser Mas por favor não deixe ele morrer E quem diria que meu pai já estava curador Mas ainda queria se arriscar dizendo meus dias estão contados Você não precisa mais pular, é um risco inútil que não deve passar Pai você precisa me prometer que esse recorde não quer mais quebrar Pai, não salte senão tudo será em vão Do jeito que eu previvendo o seu corpo no chão Você me enganou, o meu pai está morto É claro que eu não enganei, o contato era só curar Então perdi por nada, não leve minha alma Contrato feito e eu vim cobrar Perderei o que são Não, eu não vou deixar Chamas do inferno, calma Comigo você vai ficar Garoto é a esperta Mas o corpo dele está ali O espírito da vingança O sofrimento de ele O meu pai queima contra nós Queima ruas e estouras Te sem ter visto por aí O motorqueiro fantasma Na vingança que temia emana o calor do inferno E meus olhos verão ao fim, então não me queira burlar As letras não bastam Barulho de corrente e o ronco do motor Prepara a porra toda, o motorqueiro chegou Esse é o ronco do motor A morte me segue onde vou Então saiba que agora o motorqueiro tá perto Astro de fogo do pinel Que vai te levar pro inferno Correntes na minha mão Preparadas pra caçar E se eu te acho culpado Então eu vou te julgar Tá na hora de purificar mal Gol, gol, gol O ronco do motor Motorqueiro fantasma Caralho, velho. Muito foda. Apareceu aqui o próximo, inclusive. Muito foda, Mark. Parabéns. Mais uma vez mostrando aí como vem sendo Pra mim já o top 2 já Crescendo pra caralho desde o ano passado E nesse daqui Nesse daqui eu acho que ele é o que vem mais crescendo mesmo de todos Parado, tipo, muito foda Curtindo pra caralho Gostei muito do beat da música Gostei muito da letra Como sempre, né? Ele faz umas rimas braba Muito foda Então acompanhe mais o trabalho do Mark Eu acho até injusto o cara que tá Tá fazendo um trampo tão diferenciado ultimamente Que vem lançando com uma frequência alta, inclusive E cada um melhor que a outra, né? Ele vem com uma sequência insana de qualidade aí Por mais que ele não tenha curtido muito o último rap que ele fez Ainda assim é uma sequência muito braba Então acompanhe lá O cara é foda E merece muito o mais reconhecimento que tem E dito isso Vamos ver aqui que o Enigma preparou Para esse som novo, né? Do Kuroro Lúcifer Que é um personagem de Hunter x Hunter, né? Porque não conhece a obra Vamos lá O Sol e a Lua Kuroro Lúcifer Hunter x Hunter Do Enigma Vamos para esse som novo Eu tô com hype, velho Na moral Hype pra cacete 3, 2, 1 Go Ó Eita É muito bom ver Esses emissos diferentes um do outro, né? Balançar com um som mais único Ele tem que saber muito bem fazer isso Ó Nasci de criado na cidade meteoro Onde a chance é tão baixa Nesse lugar nós temos um grupo de pessoas Que no mundo não encaixa Se algum de nós precisa de uma coisa Nós iremos roubar lá O grupo de criminosas mais temido do mundo É a trupe fantasma Aí é, aí é Complicado, né? Depois desse tempo eu tenho um importante assunto Existe um leilão que nós iremos roubar Conceito a vocês a permissão pra matar Que no nosso caminho interferir Esse conflito eu não posso impedir Então se da luta o Vogue não voltar Tudo desgraçado tá corrente e vão matar A previsão me absurda Que o calendário perder ao mês E cada mês que no calendário soprou Rei e luto irão se reunir Nessa noite vocês irão dar um show Orquestraremos um reggae Cada frase na tua homenageou O Vogue você consegue ouvir Enquanto matamos estamos Correndo por nossa missão Correndo por nossa missão Orquestrarrem as mortes Como rumo a essa É o Lelo cada minuto Está mais perto Agora o seu poder Serai o meu poder Seus olhos Busque o Hunter Aranhar viver Mesmo se sua cabeça morrer No ar, eu só vou se interferir Verá o que é o meu poder Tenta, troupe, furor No ar, eu não sei ver Eu não consigo cometer assassinados Não sei se eu sou indiferente ou se eu odeio Sigo circulando sobre a incerteza Mas talvez pra mim entendê-la seja o meio Todos acham que uma aranha sem cabeça Em segundos a morte irá sucumbir Não tenho valor Qualquer um de vocês pode me substituir Como que eu me esqueceria de vocês Já que uma vez vocês mataram o membro meu Me deixaram em desvantagem mais de uma vez Mas mesmo assim o assassinato não cometeu Talvez seja porque eu sou forte demais Que só consegue me fazer sangrar um pouco E todos vocês são inocentes demais Pra já que faço mentir, seria amor Não tenho valor como refém A situação leia Nesse ajudar de ninguém Foi se prender na teia E só caso sequer me reinventar Tido a hora e o lugar Uma luta até a morte Você ainda quer lutar Oh, meu Deus Tudo bem Um som e a lua Quando se encontra um É o resultado Enxergo a forma Com o pensamento do último zoar Enquanto seu poder meus e faz Isso é o que me satisfaz Melhorita cis que faz De tantos poderes De uma vez Dessa vez você terá que concordar Isso é perfeito pra um ladrão Quando arrasse na terra eu irei usar Sou mestre das marionetas Então risco cadente sobreviver Ao tamanho dessa explosão Bem, ele conseguiu Será o meu poder Seus olhos Pois que o Hunter Eu não tenho a viver Mesmo se sua cabeça morrer A lua Eu só acender Verá o que é o meu poder Me deita a trupe por ouro Agora o seu poder Pode ter a minha verdade Caralho, velho A gente tá bem servido, né? De cantores Pouco, não? Imagina, maravilhoso Curtir pra caralho, muito foda O beat é diferenciado pra caralho A letra é, como sempre, maravilhosa Pegando ali, contando a história Basicamente de onde o Kuroro participou Tanto no anime como no mangálico Citando literalmente a melhor luta da porra toda De Hunter x Hunter Que é o Kuroro contra o Hisoka Lá no mangá Infelizmente só tem no mangá essa porra, né? Uma pena Mas... É foda Irônico de citar o fato lá Do Zouji de ter eliminado um membro, né? Porque depois Dois Zouji que vão fazer parte da Game of Thrones Mas tudo bem Aquele adeno que eu quis falar no início Mas eu me privei que isso não ia atrapalhar o react É complicado falar Trupe Fantasma Eu detesto esse nome, velho Que porra Eu acho que é literalmente isso Na tradução literal Que significa a parada Mas eu acho o nome de Trupe muito zoado Com um grupo de criminoso Assim Não faz muito sentido, velho Tá Ganho de Fantasma Seria mais interessante na minha cabeça Qualquer coisa em relação a Aranha Seria mais interessante Trupe Fantasma É... Meu Deus Mas enfim Bobagem minha aqui N Rewindan é muito foda, né? Hunter, Hunter é muito foda Mais um rap Que contempla muito bem O Enigma Fazendo um trabalho absurdo E entregando aqui Um som animal Como sempre Gostei pra caralho E velho Espero que vocês tenham gostado do react Comente aí se vocês gostaram Deixe um like Se inscreve no canal E eu vou indo nessa, pessoal Muito obrigado Até a próxima Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON